Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Quer ver peitinho, quer ver bundinha, quer ver marquinha Naquele pique, vixe, faz o pix Faz o, faz o pix Vixe, faz o pix Faz o, faz o pix Vixe Eu vou, eu vou te patrocinar, te patrocinar Eu vou te, eu vou te, eu vou te, eu vou te Vai com a maquinha do verão, tá com a buceta no chão Vai com a maquinha do verão, tá com a buceta no chão Quer ver peitinho, quer ver bundinha, quer ver marquinha Naquele pique, vixe, faz o pix Faz o, faz o pix Vixe, faz o pix Faz o, faz o pix Vixe Eu vou, eu vou te patrocinar, te patrocinar Eu vou te, eu vou te, eu vou te Nós vamos te, eu vou te, eu vou te, eu vou teradas Nós vamos te, eu vou 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 te com a maquinha Valle é vagabundo e vagabundo não namora Mas é vagabundo e vagabundo não namora